Desistir ou não desistir? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será? O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Tute, 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 quero ver Tute, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa nem você Vai Luan, vai Luan Acabei, 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 acabei Eu te pudeu quebado, aturado fraco, o X9 foi torrado Acabou, acabou, acabou Acabou Acabou, acabou, acabou 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 Feche em panela, meu amor Repaliação prometida pelo Irã Pelo ataque que matou um vulgar e outros militares Hoje em Bagdá Elevou a atenção por limite nele A Organização Mundial da Saúde Quer preparar hospitais de todo o mundo Para um misterioso vírus sinistro Acabou 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 Feche em panela, meu amor Vai comprar qualquer produto Tem que exigir Bota fiscal Bota fiscal Bota fiscal Bota fiscal Bota fiscal Bota fiscal Já foi, já foi Assaltado? Agora que não Quem que vai ser louco De assaltar o super chão Você escreveu essas coisas Pra dizer adeus Mas Muitas delas são coisas boas Por que não dizer adeus pras coisas ruins? Diga adeus pra todas as vezes que se sentiu perdido Pra todas as vezes que ouviu um não e vejo um sim Pra todos os arranhões e machucados Pra toda mágoa É adeus pra todas as vezes que se sentiu perdido Pra todas as vezes que ouviu um não e vejo um sim Pra todos os arranhões e machucados Pra toda mágoa É adeus pra todas as vezes que se sentiu perdido Pra todas as vezes que se sentiu perdido Pra todo o super chão Pra toda as vezes que se sentiu perdido Os��DS Oris, que se sentiu perdido Ouviu um não e vejo Engra 톤